Bom dia pessoal! Chegando em Linha Cachoeira, futura Linha das Oliveiras. Sejam bem-vindos ao meu canal Um Pé Lá, Outro Cá. Hoje trazemos mais uma carreta de bagaço de cano de açúcar e terá uma grande e importante utilidade para as plantas. Explica aí para nós, Nilton! Ali embaixo a gente já tem uma carga ali, a gente está botando essas cargas. Vai esterco, vai essa palha, esse bagaço de cano. Depois vai esterco de galinha por cima e vai ficar descansando. Vamos encher isso aqui. Tudo isso aqui vai virar adubo, material orgânico para botar junto nas plantas. Preta, eu trouxe um presente para ti. É, trouxe um presente para ti. Só que não é de comer. Não é de comer. Vamos botar. Olha aqui o que eu trouxe, para não passar frio. Como é que se põe roupa em ti, Pê? Como é que nós vamos botar essa roupa em ti, hein? Bota aqui. Isso aqui. Agora a cabeça. Vai aqui. Ai, que bonita. Levanta. 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 Sério? Levanta. Levanta. Ai, olha que linda que você está preta. Hum. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Está preta. Vira aí só. Vem cá. Vamos mostrar a tua roupa aqui. Vem. Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Que bonita. Vem cá, preta. Vem cá. Vem cá. Não gostou da tua roupa preta? Hum? Ficou triste que está de roupa. Ei? Tu achou que era outra coisa que você ia ganhar? Vem, preta. Preta. Não gostou da tua roupa? Tu te sente mal? Então vamos tirar, vem. Vamos tirar a roupa se tu não gostou. Está apertado? Não precisa ter medo. Não vou botar a roupa de novo em você. Não vou. Toma, pãozinho. Viu? Ser um animal selvagem, né? Um animal do mato. Que caça. Que anda solta, né? Você não gosta de roupa. Então, pessoal. Aqui não pega nenhum serviço de telefonia móvel. Quando estamos aqui ficamos desconectados. Mas, às vezes, é importante a gente se comunicar. Então, hoje será instalado uma rede de internet. A instalação será um pouco atípica. Será usado o tronco deste eucalipto para os equipamentos serem instalados. Música 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 Além da internet, será também instalado um circuito de câmeras de monitoramento. e para manter os equipamentos e para manter os equipamentos carregados, será instalado também uma placa de energia solar. Música 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 Estão ao moço colocando a internet. Tesse. Lá, está Newton, Leco, Lucas. e agora vamos afastar aqui embaixo Lênio e Jules ou Jefferson agora eu vou dar um giro estão em cima do morro lá para cima é o ponto mais alto e depois tem um túnel dois túneis temos um lá em cima aqui tem um túnel e aqui tem outro que a gente atravessa e passamos por trás dessa mata ali e saímos lá onde está o moço colocando a internet aqui atrás ali onde eles estão por ali aqui assim ainda tem uma trilha que vai lá por trás passa por aquele matinho ali e sai lá naquela estradinha hoje o dia foi bem produtivo o pessoal aqui trabalhando para marcar as linhas onde vão ser plantadas as mudas de oliveiras e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL